Gostaríamos de dizer que nos sentimos modestos perante os esforços dos nossos trabalhadores da luz, sobre as possibilidades em que estão a trabalhar tão diligentemente em direção aos nossos objetivos comuns. Gostaríamos de agradecer a todos e cada um pelos vossos esforços em apoiar a nossa causa. O vosso trabalho está a limpar muitas vias e vemos aproximar-se a luz ao fim do túnel. Por favor, continuem o grande trabalho que estão a fazer e, juntos, completaremos as nossas tarefas e iremos dirigir-nos para dias melhores tendo alcançado o que tanto desejamos. A cada dia que nasce, continuem a saber que estamos mais perto da conclusão da nossa missão e que nada pode impedir-nos de alcançar o nosso objetivo. Tentem olhar para esses dias derradeiros da vossa realidade e atua como a altura de melhorar todas as capacidades e técnicas que têm estado a aprender. Como sabem, a prática conduz à perfeição e gostaríamos de ver-vos praticar as novas capacidades, porque irão levar-vos longe e serão muitos úteis nos vossos futuros empreendimentos. Está quase a chegar à altura dos que irão trabalhar conosco poderem encontrar-nos pessoalmente, cara a cara. Anseamos pelas apresentações, e aguardamos esse encontro como um acontecimento histórico que será registrado nos livros de história para a posteridade e para os futuros leitores reverem os acontecimentos passados e aprenderem como foi feito o primeiro contato com os vizinhos celestes. Aqueles que estiverem envolvidos neste projeto, serão recordados pela coragem e esforço em ser os guias do caminho dos membros da vossa raça. Depois das apresentações, abrir-se-ão muitas portas e poderemos começar a trabalhar conjuntamente em cooperação pacífica. Haverá muitas dádivas que ofereceremos com amizade. Há muitas tecnologias que poderemos partilhar convosco, que vos irão ajudar tremendamente enquanto evoluís com a sociedade. Hendes vivido demasiado tempo com tecnologias ultrapassadas. Agora é a ocasião da vossa cultura alcançar a fase de desenvolvimento adequada e onde devia encontrar-se neste ponto da vossa jornada. Os meios pelos quais fazeis o vosso transporte são um marco primordial, pois iremos partilhar convosco as nossas possibilidades de viajar no espaço e sereis capazes de atravessar o planeta numa questão de minutos, enquanto agora isso levar-vos-ia dias, segundo as possibilidades atuais de transporte para a média dos cidadãos do vosso mundo. Permitir a liberdade de movimentos irá beneficiar altamente a vossa experiência coletiva e unir ainda mais o vosso mundo. Essa capacidade também tornar-vos-á mais próximos dos vossos vizinhos galácticos, sediados em galáxias e sistemas estelares diferentes. Nós somos esses vizinhos, e foram essas capacidades que nos trouxeram até vós. Queremos, apenas, a vossa amizade. E, somente, tudo o que pedimos. Aceitem-nos como vizinhos e amigos e estareis a fazer um serviço magnífico para a vossa sociedade, porque agora é ocasião de todos experimentarem mais o que o Universo tem para vos oferecer. O que está reservado para a vossa sociedade é o render da guarda, porque assistimos ao afastamento das trevas que juraram um plano para escravizar e empobrecer os povos do vosso mundo. É a sua missão. Este processo está a chegar a uma fase de conclusão tal como estão todos os sistemas. E estamos apenas a momentos de prosseguir com esta operação e deter tantos dos que conspiraram contra vós. Será uma vasta operação e irá atingir profundamente a vossa estrutura sociológica enquanto afastamos a corrupção profundamente enraizada em todo o mundo. Por favor, tenham paciência enquanto prosseguimos com os nossos planos, e continuem a espalhar esta informação a fim de agir como um precursor do que será um acontecimento mediático prioritário. Esse é o nosso plano e esperamos que se conclua sem interrupção. Nós, juntamente com os nossos aliados da Terra, investimos muito tempo e esforço a planear as fases desta operação, de modo a prosseguir até a conclusão, perfeitamente de acordo com o plano elaborado. Não temos intenção de permitir que nenhuma parte desse plano fale por qualquer razão, e todos os indivíduos, cujos nomes estão na lista para detenção e julgamento posterior, serão mantidos sob prisão quando quisermos que isso aconteça, perfeitamente de acordo com o nosso esquema. Será assim que esta operação se vai desenrolar e ser seguida a letra, e não iremos travar ou atrasar os nossos esforços até que todos os nomes da lista sejam investigados, e esses indivíduos sejam afastados da sociedade. Essa operação irá demorar dias e mesmo semanas, mas dizemos que é apenas devido à quantidade de prisões que serão feitas. Há limites para a velocidade e a que devemos proceder, porque os recursos serão magros, pois as detenções espalhar-se-ão em todo o mundo. Podeis estar confiantes que as trevas e os seus dias de governo terminarão depois destas prisões, e podeis sentir consolo ao saber que nunca mais poderão proceder contra vós ou contra a vossa sociedade. Para eles não haverá uma segunda vida, logo que forem detidos. Não lhe será permitido reentrar na vossa sociedade, e não poderão ser integrados em nenhuma sociedade antes de estarem completamente reabilitados. A vossa sociedade estará pronta para crescer e prosperar, e cada um de vós no vosso mundo, usufruirá uma liberdade que muitos nunca conheceram. Tem estas circunstâncias à vossa espera e desejamos que saibam para vos manter positivos durante este período de desafios da vossa vida. Esse novo dia está a surgir no horizonte enquanto estão a ser feitos os preparativos finais para as prisões em massa. Por favor, tenham paciência enquanto os nossos aliados da Terra fazem os preparativos finais para os papéis que terão de desempenhar nesta operação. Do nosso lado estamos prontos, e esperamos o sinal de que chegou a ocasião de avançar. Esta operação será um testemunho de como as alianças galácticas podem funcionar bem com as alianças da Terra. Trabalhamos bastante com as alianças da Terra durante as fases de planeamento, mas agora chegou a altura de ver que podemos trabalhar perfeitamente bem em conjunto, através dos nossos esforços combinados no campo de ação. Esse dia irá marcar grandes feitos, não só por afastar os que pertencem à cabala das trevas, mas será recordado pelo feito dos nossos comandos galácticos trabalharem conjuntamente com os do vosso mundo para alcançar um objetivo comum de forma bem-sucedida. Será um dia triunfante a muitos níveis, e devemos dizer que foi uma honra trabalhar com esses homens e mulheres corajosos do vosso mundo, que dedicaram tanto das vossas vidas neste esforço de trazer a paz, a prosperidade e a estabilidade ao vosso mundo. Devemos o nosso agradecimento a esses homens e mulheres e saúdam-los pela coragem que demonstraram perante o perigo e as ameaças feitas contra eles pela cabala das trevas. Mostraram grande tenacidade nas suas ações de justiça, e os seus esforços não serão em vão porque a justiça será aplicada quando os da cabala forem afastados da vossa sociedade. Esperamos ansiosamente trabalhar convosco durante o avanço a esta operação, e dizemos que estaremos convosco e observar-vos-emos quando fizerem estas prisões em todo o mundo. Dar-vos-emos o máximo apoio em todas as áreas desta operação, e podeis ter a certeza que não haverá, de modo algum, intervenção militar contra vos e contra os vossos esforços. Podeis proceder com as vossas operações confiadamente, sabendo que estamos a observar toda a operação e a controlar essas faixões militares que ainda estão alinhadas com a cabala. Nada nem ninguém terá permissão de interferir de modo algum, nas vossas operações, e permaneceremos em contato através destes procedimentos e manter-vos em os atualizados sobre os movimentos dos vossos alvos. Ninguém vos escapará ou poderá iludir a captura por mais tempo. Tendes a nossa palavra e não vos deixaremos na mão. Desejamos que sejam bem-sucedidos na vossa missão, e dizemos, de novo, que, do nosso lado, estamos prontos para avançar e apenas aguardamos o sinal de estarem preparados para avançar. Por toda a alegria que experimentaram aqui, bem como as dificuldades a que foram submetidos, sabem bem dentro de vos que iria haver uma grande mudança da totalidade da sociedade. A ocasião chegou agora, pois atingiram o ponto de viragem em que serão feitas as grandes mudanças da vossa sociedade. É um grande projeto em que estamos envolvidos, e foi investido neste processo, muito tempo e esforço, para dar ao mundo as mudanças e os desenvolvimentos que irão beneficiar muitíssimo todos vós. Podeis ver a necessidade destas mudanças, e saibam que tudo o que foi planeado desde o princípio, e todos os acontecimentos que estão a ocorrer presentemente eram inevitáveis. É por isso que estamos aqui, para ajudar a inaugurar estas mudanças e levar para frente, um mundo novo e melhor, para todos os habitantes deste planeta. Há muitos em todo o mundo que têm necessidade de ajuda, e essa ajuda não lhe será oferecida pelos governantes que estão presentemente no ativo, no vosso mundo. A ajuda que necessitam será agora levada até eles pelos nossos esforços, e por todos vos que desejais trabalhar conosco nesses projetos diversos, que irão ver o desenvolvimento de todos que estão com necessidade em todos os cantos do mundo. É uma oportunidade para ajudar os outros e para tornar o vosso mundo num lugar melhor. Desejamos que tirem partido destas vantagens e que partilhem estas dádivas que vos oferecemos com todos que possam beneficiar delas. Observamos o vosso mundo cuidadosamente durante muitos anos, vemos os que necessitam de ajuda e gostaríamos, apenas, ser capazes de lhes dar a ajuda que necessitam. Mas só pode ser feito através dos que desejam trabalhar conosco neste processo. Esperamos ansiosamente trabalhar com os que desejem fazer o mesmo conosco, e será em breve que poderemos começar os programas de orientação inicial para vos ter melhor informado sobre nós e para vos familiarizar com as oportunidades que estarão à vossa disposição. Iniciaremos imediatamente o vosso treino depois das consultas iniciais, porque há muitos projetos a ser completados, e como os assuntos se apresentam, o nosso tempo é muito curto. As consultas iniciais começarão de seguida, depois da vossa sociedade estar limpa de todos que se interpuseram no caminho do progresso, e vemos agora esse dia surgir. Desejamos que se preparem para estas oportunidades, e dar-vos-nos conhecimento, na devida altura. Logo que vejam essas prisões, sabereis que é chegada a ocasião de manter os olhos e os ouvidos abertos para essas oportunidades estarem disponíveis para vós. Há várias maneiras de dar conhecimento dessas oportunidades, e irão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas todos aqueles com quem estamos interessados em trabalhar, serão contatados de alguma maneira e informados de como devem proceder. Logo que possamos comunicar livremente convosco, tudo será explicado, e não haverá mais necessidade de segredo por razões de segurança, tal como acontece hoje. Embora os dias da cabala estejam numerados, ainda há alguns que desejam interferir conosco com os nossos planos, e assim sendo, temos de tomar precauções e, por esta razão, agora não podemos revelar demasiado. No entanto, tenho a certeza que isto vai mudar nos próximos dias e que seremos capazes de comunicar de um lado para o outro, e, nessa ocasião, as vossas perguntas serão respondidas, e todas as opções ser-vos-ão explicadas. Esperamos ansiosamente discutir estas oportunidades e dizer-vos que será um prazer e uma honra trabalhar com muitos que estão a demonstrar a vontade e a determinação de mudar o vosso mundo e fazer dele um lugar melhor para todos. Em breve, entraremos em contato. Somos a Federação Galáctica da Luz. Somos a vossa família das estrelas. Somos a vossa família das estrelas.